Opa! Cristiano Alves da Serra Curso! Nesse vídeo você vai aprender a fazer upgrade ou atualizar Samsung Galaxy S21 FE 5G. Passo a passo o procedimento. Mas antes, eu vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho da notificação. Agora sim, roda a vinheta! Opa! Equipes de arcurso aqui. Hoje com o procedimento de software, tá? Vamos fazer uma atualização no aparelho Samsung Galaxy S21 FE 5G. Esse aparelho está no Android 11, vamos colocar ele no Android 12, tá? Com patch de atualização de 21 de dezembro de 2021. Então vamos precisar de um cabo do tipo C, tá? Pra fazer a conexão. Vamos precisar de alguns programas no computador também. Primeiro vamos colocar o nosso aparelho em modo download. Como vamos fazer isso? Primeiro vamos desligar o nosso aparelho. Pra desligar o aparelho, segura o volume menos e botão power. Ele vai aparecer essa mensagem. Você aperta em desligar. Após o aparelho ter desligado. Utilizando o cabo tipo C, tá? Apertamos os dois botões de volume, tá? Volume mais, volume menos. Seguramos os dois. Não apertamos o botão power. E conectamos o nosso cabo. Continue segurando. Até a tela ficar azul. Você dá apenas um toque pra volume mais. Tá? E aqui está o nosso aparelho em modo download. Agora nós vamos para o procedimento no computador. Ok? Então, vamos precisar aqui da nossa ROM, tá? Vamos precisar utilizar o Odin 3.14. E vamos precisar também dos drives da Samsung, tá? Então primeiro vamos instalar os drives da Samsung. Caso o seu computador já tenha instalado, ele vai informar que já está instalado. Basta você clicar em não. Vamos abrir aqui o nosso Odin. Odin. Ok. Aqui informa que o nosso celular já está conectado, tá? Já foi reconhecido pelo programa. Então, vamos aqui clicar em BL. Vamos até onde está a nossa ROM, tá? Clicamos aqui no arquivo com inicial de BL. Esperamos carregar. Vamos aqui clicar em AP. Clicamos no AP. O AP realmente trava um pouco, tá? Pois ele é o maior arquivo de todos dentro dessa pasta. Ele contém cerca de 6 GB. Então o Odin vai travar um pouco, ok? Basta aguardar que ele volte ao normal. Aí. O nosso Odin reconheceu o arquivo. Clicamos aqui em CP. Clicamos em CP. CSC. Columos aqui CSC. Não utilizamos esse User Data, tá? Ele é o mesmo que o ROM CSC. Pronto. Feito tudo isso, vamos clicar em Start. Começou o processo. Não desconecte o computador. O celular do computador. Não desligue seu computador. E no próprio celular também está mostrando o procedimento sendo feito, ok? Ok. Ao final do processo podemos clicar em Exit. Nosso aparelho está reiniciando, ok? Já podemos desconectar também o nosso cabo. E aguardar ele ligar. O aparelho geralmente demora um pouco mais para poder iniciar as funções dele depois que você faz o procedimento de software. Porque ele está iniciando todas as funções dele, tá? Então vai demorar um pouquinho até que ele ligue completamente. E esse foi o tutorial, tá? De como fazer o procedimento de software no Galaxy S21 FE 5G, ok? Viu aí passo a passo para você a atualização de Samsung S21 FE 5G. Se esse vídeo te ajudou, é claro, você deixou aquele like. Se não deixou, não esquece. Deixa o like aí. Tem alguma dúvida, sugestão? Aqui embaixo você pode deixar o seu comentário que nós vamos te responder. Nos acompanhe nas nossas redes sociais que você encontra aqui também. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal e lá no Instagram, bastidores de gravação. Eu fico por aqui, mas te espero no nosso próximo vídeo. Fique com Deus. Até o nosso próximo encontro e aquele abraço.